A lavagem das mãos com água e sabão deve ser feita antes e depois do contato com pessoas, superfícies e objetos, da colocação ou retirada de máscaras e demais EPIs, da manipulação de alimentos, da realização de atividades rotineiras, como refeições, uso do banheiro, assoar o nariz, espirrar ou fumar. Ela é imprescindível quando há sujidade aparente nas mãos. É necessário apenas água e sabão, de preferência líquido. Retire anéis, relógios e adereços. Abra a torneira sem encostar na pia, mole as duas mãos e aplique o sabonete em quantidade suficiente. Em seguida, friccione as palmas das mãos uma contra a outra, a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Friccione ainda as palmas das mãos entre si com os dedos entrelaçados, o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos e vice-versa. Friccione também o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, fazendo movimentos circulares e vice-versa. Por fim, friccione as polpas digitais e as unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita e vice-versa, e os punhos com movimentos circulares. Enxágue as mãos com água abundante e sem encostá-las na pia. Em seguida, seque as mãos completamente com papel toalha. Feche a torneira também com papel toalha e descarte o papel usado no lixo. E aí E aí E aí